Música Olá gente, no vídeo de hoje vamos ter mais uma vez uma guerra épica entre a humanidade e uma raça alienígena com o filme Independence Day Resurgence. Em 2016 e exatamente 20 anos depois do filme O Dia da Independência eis que os ETs voltam à carga para mandarem o nosso planeta pelos ares novamente. Roland Emmerich, que já tinha dito que não ia voltar a fazer filmes destes parece que voltou atrás com a sua decisão para realizar a continuação do filme que fez dele o Senhor Destruição de Monumentos Históricos do Cinema. Desta vez a história fica a cargo da maioria dos atores do filme original se bem que muitos não passam de participações especiais mas neste temos o regresso de Jeff Goldblum, Bill Pullman uma pequena participação de Vivica A. Fox Brent Spinner, o Dr. Oakham e Robert Loggia, que morreu pouco depois do filme estrear. A juntarem-se a eles temos ainda Liam Emsworth o irmão de Chris Emsworth Cella Ward, William Fickner, entre outros. Mas desta vez o ator Will Smith não faz parte da história porque segundo consta parece que ele queria um cachê de 1 milhão de dólares por dia. Enquanto que o filme original teve um orçamento de 90 milhões de dólares este levou com 165 milhões para ser feito mas apesar de ter feito dinheiro nas bilheteiras acabou por não ser o sucesso esperado e rendeu apenas cerca de 390 milhões de dólares. Bem, devo dizer que este filme não é aquilo que muitos estavam à espera. Este é daqueles que faz com que o estereotipo de sequelas más tão depressa não vá desaparecer. O primeiro filme tinha aquela tensão de nos deixar agarrados à cadeira por não sabermos o que é que se iria passar a seguir. Só que isso, meus amigos, não acontece aqui. O filme não se leva a si mesmo a sério e em vez dos personagens transmitirem a tensão que é suposto sentir em momentos de aperto passa o tempo todo a mandar piadolas para o ar e mais parece que estão num parque de diversões a fugir a extraterrestres enquanto praticam tiro ao alvo. A premissa chega a ser tão ridícula que não só o filme termina a dar uma ideia de que vai haver uma continuação como até já metem viagens interestelares pelo meio. Este é tão inferior ao primeiro e tem tantas coisas estúpidas que nem sei quantas mais é que devo abordar aqui no vídeo. Mas até se entende, este é daqueles filmes que apesar de tudo não tem a pretensão de ser um épico sério de ficção científica mas um mero entretenimento parvo para exibir os efeitos especiais de ponta que separam este do filme original. Nesse campo não há muito para criticar porque como já seria de esperar os efeitos especiais estão muito, mas mesmo muito bem feitos e tem algumas cenas de arregalar a vista. Basta ver as cenas em que uma nave que é muito maior que as naves do filme original chega à terra e provoca enormes tsunamis dizem que as cenas de destruição atingem um nível impressionante. Uma coisa que aqui gostei mais do que no original foi o facto de eles terem usado um pouco mais de interação entre os alienígenas e os seres humanos. Ou seja, enquanto no filme original haviam cerca de duas ou três cenas em que vimos os invasores em todo o seu esplendor desta vez eles têm uma participação um pouco mais ativa. No geral este filme pode ser descrito como uma grande confusão porque ficamos sem saber o que realmente os produtores e realizadores do filme queriam fazer com este. Afinal de contas tiveram 20 anos para se prepararem para uma continuação e devo dizer que apesar de ser um filme divertido e bem ao meu gosto não deixou de desapontar milhões de fãs do filme de 1996. Sem dúvida que é um filme para comprar em Blu-ray pelos efeitos especiais e pela qualidade de imagem que parte do princípio deve estar uma coisa de estalo. Mas fora isso acho que o filme apenas vale 3 baldes de pipocas e até devo estar a ser generoso por não lhe dar 2 baldes e meio de pipocas. Mas claro que esta é só a minha opinião. Caso vocês já tenham assistido o que é que vocês acharam? O filme foi aquilo que vocês estavam à espera ou acabou até por ser melhor e superar as vossas expectativas? Como sempre muito obrigado por terem assistido deixem as vossas opiniões nos comentários e deixem o vosso gosto malandro, fantástico para nós termos aquela pujança para continuarmos a fazer este género de filmes. E assim me despeço de vocês até ao próximo vídeo e corta para este.